Eu não ando só, só ando em boa companhia Na semana passada foi reeditado e redivulgado no Facebook um vídeo que eu participei de uma entrevista que foi concedida para o jornal A Tádia, aqui em Salvador, e publicado primeiro na revista muito na forma de edição escrita e também um pequeno vídeo de em torno de 4 minutos que foi editado e esse vídeo foi publicado pela primeira vez em 2015 e reeditado essa semana por uma página no Facebook que se chama Porquê Não? E foi muito grande a repercussão do vídeo, em poucos dias, 200 mil pessoas já tinham feito a visualização atualmente já são mais de 800 mil pessoas que visualizaram, mais de mil pessoas que compartilharam o vídeo fazendo uma discussão em torno do TDAH e do uso ou não uso da Ritalina como tratamento do transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade E por conta da repercussão desse vídeo, houve também uma série de comentários questionando o conteúdo que estava colocado ali, trazendo algumas ponderações e levantando suspeita em relação à possibilidade ou não daquele vídeo estar falando coisas que condizem com a realidade em torno do TDAH e em torno do medicamento bem como também pensando nos limites que o processo de escolarização tem quando se depara com crianças ou adolescentes que são um pouco mais agitados que não obedecem as regras escolares, tem dificuldade de aprender determinados conteúdos e o risco de que essas crianças tenham algum tipo de doença E aí, para dar continuidade a esse debate, já que ele está aquecido e está bastante mobilizado agora no nosso contexto nacional, nós do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade resolvemos continuar o debate, então, convidando outros especialistas já que somos um grupo que tem muitas profissões, muitos profissionais, muitos pesquisadores de diversas áreas dá continuidade ao debate, trazendo hoje para a nossa conversa a Maria Fernanda Barros, que é farmacêutica do Centro de Informação sobre Medicamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia e o Hélio da Silva Mestre de Neto, que é licenciado em Química já foi professor da Educação Básica e atualmente forma professores de Química na Universidade Federal da Bahia então, quero começar desejando rebeldia Maria Fernanda, rebeldia, Hélio rebeldia para todos rebeldia para todo mundo também e aí, a gente começar a nossa conversa trazendo alguns elementos que foram pontuados, então, nos comentários comentários, né, sobretudo nos comentários do vídeo postado lá na página, porque não a quem a gente agradece, né a ampla divulgação e de trazer esse debate novamente à tona, né e uma das questões que aparece ali, Maria Fernanda, é a questão do metilfenidato e a comparação que eu faço naquela edição de 4 minutos, 5 minutos, né a comparação que eu faço entre o metilfenidato e a cocaína do ponto de vista farmacêutico, o que a gente pode pensar em relação a esses dois produtos, né que são consumidos, esses dois psicotrópicos que são consumidos na verdade, tanto a cocaína quanto o metilfenidato, eles são derivados anfetamínicos então, eles são da mesma família inclusive o metilfenidato, né que é a substância ativa do medicamento Ritalina, com certa normalmente utilizado para diagnóstico, né, para tratamento de TDAH ele é um medicamento que é um medicamento controlado justamente pelo risco que se tem, né da possibilidade das pessoas, porventura, virem a ter algum tipo de dependência no uso desse medicamento então, é um medicamento de tarde a preta, controlado e só deve ser dispensado ou comprado através de uma receita, né uma prescrição médica agora, sempre no Brasil ele é vendido com essa prescrição ou a gente sabe que existem abusos na venda, na comercialização e no uso recreativo, quer dizer, outros usos que se chama de off-label, não é isso? obrigatoriamente, né, de acordo com a regulamentação que existe ele tem que ser dispensado somente com a receita mas é claro que deve existir, né, a venda indiscriminada, né, a venda desse medicamento de uma forma que não é lícita, né, e sim, existem pessoas que usam para uso recreativo inclusive, existem pessoas que maceram comprimido e usam da mesma forma que a cocaína existem relatos de utilização dessa forma entendi, para a balada, por exemplo por exemplo entendi vou vir agora um pouquinho aqui com o Hélio, né porque esse medicamento ele tem sido a gente até fez o levantamento lá no fórum na nota técnica, né, do consumo do medicamento e a gente vê que o consumo do metilfinidato no Brasil ele acompanha o calendário escolar, né então, ao mesmo tempo que a gente vê na Bula que ele é usado para crianças com TDAH e que a própria Bula recomenda que não se faça o uso, o prolongado então a sugestão de interromper nas férias escolares nos finais de semana e quando a gente faz essa análise a gente vê que realmente o consumo do cloridrato de metilfinidato ele acompanha o calendário escolar e aí você como professor, como licenciado em química, né como formador de professores, professor que já teve na educação básica o que você pode nos ajudar a pensar em relação a essa articulação que tem acontecido de supor que algumas crianças para conseguirem aprender os conteúdos escolares na escola que temos precisarão estar medicadas e sob controle Bom, eu acho que a vitamina ou o metilfinidato ela aparece como uma discussão, um motivo de um debate interessante mas ele revela a lógica a lógica medicalizante que está presente no olhar sobre a escola e como a escola se comporta e como essa organização da sociedade que retroage sobre a escola tem funcionado e esclarecendo um pouco isso melhor, né a escola, hoje, ela tem, ao mesmo tempo, uma potência muito grande porque ela tem a possibilidade de disponibilizar para os sujeitos os conhecimentos acumulados pela humanidade mas ela vem se revelado um lugar de controle de corpos de deixar esses sujeitos, como é que eu posso dizer assim presos em uma estrutura que eles não se reconhecem e não entendem porque estão lá a falta de sentido na instituição escolar para professores, para alunos, né tem se revelado como um instrumento de desentendimento daquele espaço como pertencente a mesma coisa com os conhecimentos das ciências, né as pessoas não reconhecem ciências como sendo ciências, inclusive, humanas a química, a física, a matemática como ciências humanas que podem ser aprendidas para dar sentido ao mundo para que eles entendam a realidade e como não fazem isso e essa escola perde o sentido o medicamento, ele aparece como um instrumento da lógica que é essa lógica de naturalizar a estrutura pela qual hoje a escola se encontra a escola não precisa ser do jeito que ela é ela pode ser de outro jeito mas a gente precisa pensar de que jeito é esse é muito comum, né, a gente dizer que a escola hoje é uma escola do século XIX eu escolho, eu acho que é uma escola do século XXI principalmente a escola pública uma escola do século XXI porque ela é feita para ser esvaziada para a classe trabalhadora, para os alunos então no século XXI ela tem propositalmente essa intenção e aí ao fazer isso, ao deixar essa classe de trabalhador esvaziada deixar essa escola esvaziada a gente consegue olhar para ela e pensar bom, ela é assim mesmo, é ruim mesmo e aí não há o que fazer e aí o medicamento aparece para conter esse desejo de mudança que vai aparecer de todos que estão lá mas sempre pensando, vai mudar para onde e a gente precisa pensar que ela precisa mudar para um projeto mais democrático, político um projeto que garanta para esses sujeitos a aprendizagem que eles vejam sentido naquilo que está sendo posto na escola porque os próprios professores estão sofrendo a gente também tem dados do consumo de conazepam, por exemplo, na outra conta então os alunos sendo medicados para ficar inquietos na escola mas os professores também, né tendo aí uma série de produção de diagnósticos a síndrome de burnout, depressão, angústia e isso também sendo traduzido como esse professor precisando tomar também um determinado medicamento para que ele consiga estar nessa escola que o aluno só consegue estar medicado então acho que a gente está num momento de uma disputa de um projeto de escola, seria isso? exatamente, é uma disputa em que a escola é cada vez mais colocada como sendo um espaço onde a gente não deseja estar mas ela é colocada nesse espaço mais uma vez eu acho importante a gente não naturalizar a escola como sendo necessariamente esse espaço ela precisa ser de outro jeito e esse enfrentamento só pode ser feito politicamente isso é muito importante a ideia de professores heróis que vão sozinhos resolver o problema na educação ou que eu sozinho vou lá e dou uma super aula de química e meus alunos me adoram ou a professora de matemática que vai lá e dá uma e que portanto precisa acordar motivada, feliz, ir para a escola e fazer ou sentar no chão e fazer uma aula maravilhosa só olhar para o problema nessa lógica individualizar para o professor causa também sofrimento porque veja, esse enfrentamento de uma nova, essa construção coletiva de uma nova escola o trabalho educativo é essencialmente coletivo e portanto a construção de uma nova escola só pode se dar coletivamente então eu trancado na minha sala de aula como professor não vou conseguir, por melhor que eu seja e veja, eu não estou dizendo que a gente não deva fazer nada a gente tem que tentar dar mais sentido às nossas aulas mas só isso não vai resolver a lógica que perpassa através da escola é preciso um enfrentamento coletivo e daí sindicalizar, fazer a discussão política para não naturalizar se a gente acha que é importante ter menos alunos na sala a gente precisa lutar politicamente para isso se a gente acha importante ter novos métodos na sala a gente precisa lutar politicamente para isso a luta no processo formativo do professor eu acho que tem que ser cada vez mais de coletivizado no sentido de que a gente precisa ser cada vez mais grupo e menos eu trancado na minha sala lutando por um projeto onde eu faço a minha aula boa e o outro professor lá que se vira é muito importante isso que você está falando que é fazer um movimento de desnaturalizar aquilo que a gente vai tomando como se sempre tivesse sido assim e acho que a gente está num momento em que a indústria farmacêutica ela efetivamente ganha um espaço maior na sociedade que a gente está vivendo aqui em Salvador pelo menos é muita farmácia a gente às vezes encontra uma farmácia vizinha da outra farmácias gigantes então aquelas grandes redes de farmácia uma ao lado da outra no mesmo quarteirão umas 5, 6 farmácias que num ponto de vista é muito interessante porque nos aumenta o acesso não precisa mais daquela preocupação de ter a farmácia em casa porque tem uma farmácia ao lado e pode fazer a compra do medicamento mas ao mesmo tempo também tem uma certa banalização do uso dos medicamentos tem a ver o que eu estou falando ou é a Fernanda uma viagem? tem a ver, com certeza tem a ver porque a questão do aumento do uso do medicamento ele vem associado também ao abuso do medicamento nem sempre as pessoas sabem como utilizar da melhor forma possível e nem se aquele medicamento que vão usar ele realmente vai fazer o efeito esperado porque muitas pessoas fazem alguma educação tem a questão de um indicar para o outro ao invés de tentar entender se realmente vai precisar utilizar aquele medicamento a questão do envelhecimento também está muito relacionada só que a gente tem que pensar também na questão não só do acesso ao medicamento será que aquele medicamento vai servir para o que eu preciso? todo medicamento pode fazer um efeito bom mas também pode fazer um efeito ruim tanto é que quando a gente dá uma olhada na bula tem lá as reações adversas que são possíveis problemas que aquele medicamento pode trazer ou não a exemplo da Ritalina que é a substância metafenidato a gente tem uma série de efeitos adversos inclusive nos comentários do vídeo tem muitas pessoas que falam ah, meu filho utilizou a Ritalina e não consegue dormir usou a Ritalina e está com palpitação então são efeitos adversos que esse medicamento vai trazer inclusive em meninos pode dar até triaprismo que é uma preocupação por causa da triaprismo é quando o pines entra endurecido fica enrejecido então se fica durante muito tempo é enrejecido que é a questão da circulação e aí tem um problema maior por causa disso e nem sempre as pessoas costumam associar problemas que estão sentidos ao uso do medicamento então é necessário observar é necessário rever e se as pessoas já fazem se aquela criança já faz o uso por que está fazendo o uso de um medicamento só para o período escolar? se é um tratamento por que não usar então durante o doutor período? então é algo que é necessário pensar será que esse medicamento realmente é necessário? e se estiver utilizando por que não pensar também em desprescrever? ainda existem poucas pessoas que falam sobre a questão da desprescrição dos derivados anfetamínicos que normalmente são usados para a TDAH para os benzodiazepínicos já existe a desprescrição do clonazepam do diazepam que são esses medicamentos muito utilizados por professores e tem outros que são pensados mas ainda não se pensa muito sobre essa desprescrição e talvez existam pessoas que estejam no momento precisando porque tem relatos de mães que nos próprios comentários do vídeo que pedem auxílio então é preciso pensar sobre isso e é curioso que você também estava falando e eu até notei aqui que assim como tem depoimentos de mães que dizem olha, com o meu filho a reação adversa foi essa ou aquela também tem outras mães que falam por que você não dá o venganza? então bem nessa perspectiva que você colocou não só da automedicação mas da indicação de um medicamento desse nível de efeito no sistema nervoso de uma mãe para a outra então acho que é importante a gente também poder conversar um pouquinho sobre isso e aí falar um pouco do racional do medicamento e lembrar que o Vinvan se ele é um medicamento que também é um derivado de um fetamínico é da mesma família lá do mitofenidato é da mesma família lá da cocaína então por que essas crianças elas estão utilizando esses medicamentos para estudarem para estarem na escola e aí é isso que a gente precisa pensar e em relação ao uso racional do medicamento que está muito relacionado à segurança do paciente a Organização Mundial da Saúde ela em 2017 lançou uma campanha para reduzir os danos causados por medicamento então a gente não está aqui falando sozinho não é só o fórum sobre a medicalização que falam não é só a Lígia que fala não é só ele não é só a Maria Fernanda então já existe uma grande preocupação sobre essa irracionalidade do uso do medicamento tanto é que só nos Estados Unidos é a terceira maior causa de morte é o uso do medicamento o uso indevido todos os medicamentos eles podem sim trazer algum tipo de problema por isso é sempre bom observar se aquele uso é o ideal muito importante agora eu estava pensando aqui não é possível então uma vida sem química que eu acho que a gente acaba encontrando dentro desse debate uma coisa que vai de um extremo ao outro então se não é para tomar esse medicamento ou vou tomar um floral ou não vamos fazer nada deixa como está e aí todo um debate se deve dar vacina ou não deve dar vacina eu queria pensar um pouquinho com você sobre essas questões já que você está trazendo a desnaturalização da educação que é onde esses diagnósticos têm sido produzidos antes de entrar especificamente na questão da química que me interessa muito eu queria colocar um ponto que eu acho também importante quando a gente fala da lógica da medicalização a gente tem que ter muito cuidado porque quando às vezes aparece na escola uma discussão sobre a escola que bastaria apenas uma mudança de forma então por exemplo a gente sairia de uma aula tradicional e botaria os alunos para brincar ou botaria os alunos para lá fora para sentar em volta da árvore ou faria alguma atividade necessariamente sei lá de morto vivo ou qualquer outra atividade que seria a priori mudando o método ou trazendo tecnologia isso também aparece muito agora vamos fazer lousa digital vamos fazer vamos trazer novas tecnologias celular para dentro da sala e pensar que todas essas mudanças de forma podem ser vadas mas elas também podem ser medicalizantes porque você pode por exemplo propor atividades lúdicas onde o joguinho mais fácil é para aquele que você acha que tem por exemplo problema de atenção então veja é como eu olho para esses modos de ensinar e eu posso olhar para esses modos de ensinar também dentro de uma lógica onde individualizo onde eu olho para aquele sujeito simplesmente ele não ele não aprende química então vamos botar uma brincadeirinha e assim ele aprende mais fácil então se a gente não muda a lógica e aí veja mudar a lógica precisa repensar olhar como eu olho para a escola como eu olho em cima como eu olho a aprendizagem eu posso botar a lousa digital eu posso botar brincadeira eu posso fazer qualquer outra coisa mesmo que seja sair do quadro como se costuma fazer com a crítica superficial até o ensino tradicional eu posso mudar tudo isso e manter a lógica e fazer com que esses estudantes continuem sendo colocados como coitadinhos duvidando da capacidade dos mais pobres só que agora eu faço isso de uma maneira mais lúdica divertida sorrindo e aí agora eu tenho um professor feliz sorridente entre aspas com alunos sorridentes mas que continua com a mesma lógica uma lógica excludente principalmente para a classe trabalhadora então esse movimento que a gente precisa sempre pensar porque a discussão não pode ser quando a gente fala de mudança de lógica da escola não é só uma mudança de metodologia que é como por vezes termina aparecendo isso eu acho que é muito importante a gente sinalizar e quanto a vida sem química isso é um fato uma das coisas que eu tenho discutido muito também que passa pela mesma ideia da lógica dessa lógica que vai atravessar o medicamento a gente nunca foi nunca foi o fórum sempre nunca foi contra o medicamento a gente não é contra a ciência ao contrário a gente acha que entender os conceitos científicos entender como a ciência funciona ela é algo importante a gente está na academia a gente está na escola e percebendo para pensar como essa ciência funciona e por isso a gente é química ela permeia nossa vida nossas relações os produtos que a gente vive o grande problema é que a gente precisa aprender a ciência inclusive para poder questioná-la então a gente precisa olhar para essa ciência agora com um olhar de desconfiança eu gosto muito do texto do Janine Brun é um terremoto que avalou a ciência onde ela nesse texto ela vai discutir a gente precisa fazer aquilo que a ciência nos ensinou a fazer que é duvidar então a gente precisa duvidar desses conhecimentos científicos e não simplesmente porque o médico disse porque o farmacêutico disse mas a partir da lógica estruturante desse conhecimento e aí a escola tem um papel muito importante por quê? porque ela vai dar esses rudimentos da ciência ou deveria dar esses rudimentos da ciência para a gente olhar para esses fenômenos e poder de fato fazer uma análise sustentada a partir dos princípios lógicos olhar para esse movimento e pensar quais são as fissuras quais são as contradições que vão aparecendo em todos os nossos discursos e aí essencialmente isso que vai ficar muito claro a gente vai dizer que essa ciência não é uma ciência neutra feita numa sociedade marcada por uma classe e que vai inclusive dizer coisas que determinada classe quer ouvir e a gente vai precisar se apropriar disso para dizer não, não é bem assim que funciona com a química isso não é diferente então a gente vai olhar não é ser contra a química não é ser contra o medicamento e não vai adiantar trocar se a gente permanecer com a lógica trocar o medicamento por um floral porque eu vou continuar dizendo aquele sujeito não tem transtorno dessa atenção liberatividade aquele sujeito não é atento aquele sujeito eu continuo centralizando nele questões que são mais amplas do que ele e isso para a educação isso é importante também a gente pensar porque por exemplo a química ela tem sido essencialmente uma ciência masculina então por exemplo por que as mulheres têm se aproximado um pouco da ciência química da matemática das engenharias isso não está inatural mais uma vez a gente naturaliza então como é que a gente tensiona o tempo todo essa lógica que está colocando sobre o sujeito e sobre essas pessoas o que é que elas têm que aprender o que é que elas podem aprender e o modo como elas vão aprender e é isso a gente só vai discutir se a gente questionar a lógica maravilha o que você estava falando eu fiquei pensando assim as pessoas às vezes entendem quando a gente digita transformar a escola num lugar que seja mais atrativo para os alunos eles entendem como se fosse colocar sei lá uma chucha de chatinho cantando musiquinha para as crianças gostarem da escola os adolescentes gostarem da escola e eu acho que não se trata disso eu estava falando até sobre isso num evento que eu participei ontem que estudar por exemplo sobre a escravidão sobretudo para as famílias negras é muito sofrido mas a gente pode fazer o ensino da nossa história e eles tomarem a dimensão da escravidão não como porque tem uma pessoa falando nem a seduzindo não é a defesa de uma escola sedutora mas um conhecimento da própria história que mobilize neles por exemplo o desejo de reparação então um atrativo nesse sentido eu acho que é bacana porque as vezes as pessoas acham que dizer que uma escola atraente é uma escola que disfarça a matemática que nem disfarça o legume disfarça o legume que a criança come disfarça a escola que a criança gosta e acho que não é disso que se trata então uma disputa de projeto de educação em que a ciência não é disfarçada ela é defendida no seu rigor ela é defendida no conhecimento de que ela não é neutra e ao mesmo tempo é passado esse conhecimento porque ele é um direito de todo e de todo e que reflete a gente não pode perder de vista a noção de concepção de mundo a escola ela precisa ajudar esse sujeito os conhecimentos eles não estão apartados da realidade eles deveriam ajudar o sujeito a compor sua visão de mundo ajudar eles a repensarem sobre como o mundo está e que ele não é natural a gente olha para os plásticos é como se os plásticos sempre estivessem aí eles não estivessem aí nem sempre estiveram então veja é a ciência que vai ajudar a gente a olhar para esse mundo e dizer ele nem sempre foi assim ele não necessariamente precisa ser assim ele pode ser de outro jeito então a história a filosofia elas podem cumprir esse papel de ajudar o sujeito inclusive a ressignificar como ele vê o mundo não apartar a escola da concepção de mundo do sujeito de como ele vai poder olhar para isso inclusive por isso que a escola sem partida é uma falácia é impossível a escolha dos conteúdos o modo como ele está sendo ensinado a lógica que perpassa esse ensino atravessa uma concepção de mundo então é uma falácia dizer aí a gente teria uma escola sem partida a escola toma a partida quando escolhe um currículo quando assume um professor vai dar aula de um jeito vai pensar o conhecimento de outro jeito quando vai dizer que a química o mais importante na química é ensinar conceitos ou nomenclaturas que você nunca vai ajudar você a olhar para o mundo de uma maneira diferente então a gente precisa tomar a partida o químico agora explicitamente porque a gente sempre toma então é um elemento que a gente precisa que eu acho que a escola tem muito a contribuir para ajudar a gente a ver o mundo para além das aparências o problema é que ela tem ajudado a ficar nas aparências não por culpa dela mas pela lógica mais uma vez insisto na ideia da lógica maravilha eu já vou voltar para a Maria Adriana mas só porque você estava falando e eu me lembrei de uma discussão que você faz que eu acho que é importante que é pensar na questão da atenção então o que está se dizendo que a criança ou adolescente ele tem um déficit de atenção e aí apostando que a atenção é alguma coisa que fica em alguma determinada área do cérebro e que as pessoas tem ou não tem essa atenção e quando a criança não tem essa atenção que é algo que é determinado biologicamente entra o medicamento para criar essa atenção nela e eu sei que a atenção também é um objeto de debate dentro da própria ciência né e eu queria que você falasse um pouco então sobre a atenção voluntária quer dizer como é que é isso como é que se desenvolve a atenção de um estudante na escola e o papel do professor nesse processo legal que a gente fala atenção mas a gente tem que lembrar atenção aqui então essa é uma questão que a gente precisa cuidar quando a gente diz assim a criança é desatenta a pergunta ela é desatenta aqui eu estou com uma aluna que defendeu o mestrado agora e ela foi investigar crianças que teriam diagnóstico de transtorno dessa de atenção e fragilidade e aí perguntou para uma dessas crianças que tinha esse diagnóstico você joga videogame ela joga quanto tempo ela a tarde toda e você para quando só quando meu olho doer então alguém vai dar um sozinho para ela então veja não é possível dizer como é que essa criança ela fica ela desatenta ao videogame mas ao mesmo tempo essa mesma criança que apresenta que se apresentaria problemas de atenção na aula de química de física de matemática então no campo do professor isso é importante a discussão sobre isso porque a gente não vai olhar simplesmente para a criança ele vai dizer aquele sujeito é desatento mas pensar o que está causando aquele fenômeno de desatenção e mais uma vez e aí entra como é que a gente constrói práticas e sentidos naquilo que se está ensinando para que aquela criança consiga voltar a atenção para o processo sobre o qual a gente está trabalhando e aí veja é claro isso vai perpassar a forma de como a gente vai ensinar mas perpassa também perpassa o conteúdo mas perpassa o trabalho coletivo porque veja a gente arruma a escola inclusive coletivamente de modo que ela seja ela seja feita para ser desatenta perceba a ausência de uma dedicação exclusiva por exemplo do professor na escola veja que eu estou falando de uma questão política impede por exemplo que a gente possa organizar as matérias de modo que elas façam sentido a que a medida que o professor saia o próximo consiga dialogar de modo que o processo educativo todas as paredes da escola a escola funcione como objeto de atenção do sujeito e aí veja é nesse processo mas eu só posso fazer isso coletivamente politicamente articulado mas com a política que a gente está com o modo que a escola é tratada isso não dá para ser feito então perceba que como atravessa uma questão que vai da prática do professor do sentido que ele vai dando mas vai chegando cada vez mais ela precisa ganhar essa dimensão política sem as condições adequadas do trabalho e sem esse entendimento de como essa lógica vai funcionar está funcionando a gente não vai conseguir a escola vai ser produtora de sofrimento mas não só a escola os outros espaços também a gente está acho que nesse momento social está muito difícil viver está muito difícil desde a hora que a gente acorda o ônibus se pega a rotina de trabalho todo mundo muito cansado e aí tem na própria televisão nas revistas em cinema às vezes a gente vai e aí tem a propaganda de algum medicamento às vezes não é nenhum medicamento mas por exemplo um complexo vitamínico eu lembro de uma propaganda muito nitidamente de uma propaganda de complexo vitamínico que é uma mulher que está muito cansada ela vai trabalhar de pijama e pantufas ela está muito cansada e quando ela chega no final do dia do trabalho muito cansada o marido quer namorar os filhos querem fazer a lição de casa e querem brincar e ela precisa cozinhar e lavar a louça e ela está muito cansada e essa mulher ao invés dela falar gente vamos pensar nessas dinâmicas todas e reinventar a vida ela toma um complexo vitamínico tira as pantufas tira o pijama e já tem disposição para dar o quarto turno do dia com essa família e aí muitas vezes acho que a gente se vê um pouco nessa situação então nossa nessa dinâmica que eu estou cansada como estou com tanta coisa como estou fazendo se todos os dias de manhã eu tomar um complexo vitamínico isso vai me ajudar a viver se todos os dias para trabalhar eu tomar um antidepressivo para dormir eu tomar algum medicamento então a pessoa começa a trazer isso como se fosse um apoio da química da química é ótimo um apoio dos medicamentos para conseguir fazer conseguir conduzir a vida que a gente não pensa mais sobre ela mas só toca ela no automático e aí como fazer o uso racional como não se automedicar se a própria propaganda ao final ela diz apenas em caso de persistir nos sintomas o médico deve ser consultado ou se por exemplo como dado de uma pesquisa que eu vi recente de que no sistema de medida socioeducativa 80% dos adolescentes fazem uso de antidepressivo não estou nem falando de medicamentos psiquiátricos estou falando só de antidepressivo 80% dos adolescentes dentro de uma unidade e não tem um farmacêutico lá para fazer a gestão disso então como é que a gente consegue pensar no uso racional de medicamentos e encontrar no conselho de farmácia no centro de informação sobre medicamento que é ligado aos conselhos de farmácia encontrar apoio para que a gente possa fazer o enfrentamento já que a indústria farmacêutica às vezes investe no medicamento como se fosse um produto de um consumo qualquer é uma questão bem complicada porque na verdade toda a humanidade tem o medicamento como símbolo e aí tudo todos os nossos problemas vão ser resolvidos com o uso daquela pílula mágica e aí eu vou estar sem dor de cabeça vou estar insatisfeita vou estar com atenção para a escola minha ansiedade vai acabar porque eu usei um medicamento milagroso e não é bem assim como a Elia estava falando é uma questão mesmo de pensar coletivamente de pensar politicamente porque sozinhos a gente não vai fazer nada não só o conselho de farmácia vai resolver os problemas não só o centro de informação sozinho vai resolver o problema então só a gente está aqui podendo discutir com outras pessoas sobre a questão do uso do medicamento do uso seguro do medicamento acho que já é uma forma da gente sair desse paradigma que só o farmacêutico só o médico pode pensar sozinho porque hoje a gente tem aí os dados da própria Organização Mundial da Saúde de que mais de 50% dos medicamentos eles são prescritos administrados vendidos dispensados incorretamente se eles já são 50% são da Organização Mundial da Saúde justamente e aí quando esse medicamento ele já chega para uso naquela pessoa que teoricamente precisa utilizar esse medicamento ele já chega sem uma prescrição adequada sem uma dispensação adequada então como é que essa pessoa vai fazer o uso correto então acho que só mesmo pensando coletivamente verificando os dados tendo dados públicos dados transparentes desse consumo de como está isso é que a gente vai conseguir realmente fazer políticas públicas para poder enfrentar esse problema eu vi uma postagem inclusive que você colocou lá na página do fórum sobre medicalização que também falava um pouco da questão do centro de informação de medicamento e aí trazia alguns indicativos de informações que a gente vai considerar como informações sérias em relação ao medicamento e uma delas é não ser vinculada à própria indústria farmacêutica então serem pesquisadores neutros você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro a gente costuma chamar de informação independente que essa informação ela precisa estar isenta de interesses comerciais então existem os centros de informação sobre medicamento existem boletins de terapêutica que disponibilizam informação independente e que a gente tem que pensar que muitos artigos científicos muitas pesquisas elas são feitas financiadas e com propósito inclusive é muito importante que principalmente as profissionais de saúde e de outras áreas eles entendam e saibam avaliar aquela informação que está sendo disponibilizada maravilha então acho que em síntese a gente pode brincar hoje que a solução para a dificuldade de atenção de alunos na escola para o sofrimento de professores na escola a solução não necessariamente vai estar na tamás a solução vai estar na luta coletiva e na construção de um projeto de escola no qual as existências caibam e que o conhecimento científico não seja colocado como uma coisa secundária e o controle dos corpos de professores e estudantes possa ser colocado sim ele sim num outro lugar é isso? Isso e lembrar também que esse atravessamento econômico vai aparecer também fora do que comumente a indústria farmacêutica traz sal rosa que aparece o sal do Himalaia ou água mística que serviria para controlar a atenção então todas essas coisas que o capital também termina atravessando a nossa lógica que vão se revelar como formas também de controle que não mesmo fora da base científica que seria esse atravessamento da lógica científica vão haver formas de controle que também são importantes pelo consumo exatamente a solução não é o consumo a solução é pensar coletivamente enfrentar coletivamente os desafios que a vida tem nos impostos só a luta coletiva vai mudar coragem coragem obrigada e sigamos na luta que é coletiva o suor da vida no calor de mãos como se for a brincadeira de roda jogo do trabalho na dança das mãos o suor dos copos na dança da vida não é o suor não é o suor que é e se for